Uma aplicação bancária oferece uma taxa de 8% ao bimestre. Então o Renato já está marcando ali. Bimestre. No regime de capitalização simples. Esse é o regime, é o modelo. Ou seja, ele falou que é juros simples. Por quanto tempo, já marca aí a pergunta. Por quanto tempo, ele quer o tempo, né? Por quanto tempo é necessário fazer uma aplicação para triplicar... Triplicar. O capital é aplicado. Então, Renato, nesse tipo de questão... Está desesperado, Renato. Está nas trevas. Ceguinho, igual o japonêsinho. Japonesou. Segerar, né? Japonesou. Segura o tia aí, irmão. Vamos lá. Vamos lá. Segura onde? Sempre que a questão, Renato, não falar nada, a gente tem que supor um valor, né? Sim. De preferência o 100. Aí teve um tarado em sala de aula. Pô, Marcão, não acredito que isso dá sempre certo. A gente fala que é qualquer valor. Aí o cara colocou. Pô, Marcão, coloquei 53 reais e 98 centavos. Eu falei, pô, irmão. Vai na fé. Vai falar o contrário. Cara, a gente tem uma ideia. Se tu quer fazer, faz, cara. Faz. Eu falei pra ele assim, irmão, teu jeito também tá certo. Vai dar. Mas tu quer com sofrimento ou sem sofrimento? Com emoção. Dá carinho pra ele, Renato. Com emoção ou sem emoção, Renato? Dá carinho pra ele, Renato. Com emoção ou sem emoção? Pô, sem emoção, Renato. Então, pessoal, vamos lá. Começando aqui, brincadeira. Como ele não dá o valor do capital dessa aplicação bancária. Vamos lá, tirando a brincadeira agora. Vamos lá. Vamos colocar o desconto aí. O capital, a gente vai adotar um valor. E seria quanto, Renato? Isso aí, mas você pode botar 59,8. Tá legal? Vai dar a mesma coisa. Mas, pô, a ideia é facilitar, né? Exatamente. Triplicar o valor. Pergunto. Qual é o valor que ele vai triplicar? Coloca aí no bate-papo pra gente. Coloca aí pra gente trocar assim. Vamos lá. Tá legal. Sem triplicar. Qual é o valor que ele vai colocar? Vamos lá. Qual seria o valor do montante? O valor de resgate dele? Se ele vai triplicar. A base aí pra gente. A luz chegou, hein? Tem um delezinho, a gente fica falando. Eu sei que são anos de sofrimento e você não acredita. Mas é isso aí. Né? Então, olha lá, Renato. 100. A galera já respondeu. 300, né? Vai passar pra 300. Exatamente. Pessoal, isso já tem que ser automático. Se ele te dá o capital e o montante, em outras palavras, ele tá te dando o quê, Renato? Os juros. Gente, bota na cabeça de vocês. Não existe montante sem o quê, Marcão? Sem o juros. Sem o juros. Exatamente. Se ele te der... Olha o tri. Tri, parada dura. Capital, montante e os juros. Capital existe sozinho. É o único que existe sozinho. Exatamente. Se ele te deu o capital e o montante, ele te deu o quê, Renato? Os juros. E quem é o juros, Renato? A diferença. É o montante menos o capital. Doze altos. Sempre, Marcão. Doze altos. Ah, tu vai botar a diferença. Botando aqui bonitinho pra galera. Não, aí. Pô, é didaticamente perfeito. Pô, você que me ensinou isso, cara. É, tu pessoa didática. Esse cara é didaticamente perfeito, né? Entendeu? Porque tem uns alunos tarados aí que vão só um afobado e tal. Calma, segura, manda aí. Ah, esse brutinho aí. Então, os juros é realmente isso que o Renato falou. Então, os juros é sempre o montante menos o quê, pessoal? O capital. O capital. Só que ele dá mais uma coisinha ali pra gente, né, Renato? Dá a taxa pra ajudar, né? E já temos os ingredientes necessários... Vamos que vamos. ...pra brincar com isso aí. Só que ele tá pedindo o quê pra gente, pessoal? O tempo em meses. Exatamente. Só que o aluno tem que ser malandro. Ele vai olhar a resposta, né, Renato? Exatamente. E ele já percebe que a resposta tá em quê? Em meses. De repente ficou a tua dúvida quando eu falei o tempo em meses. Porque não tá escrito aqui, mas na resposta tem. Exatamente. Pessoal, a base da financeira, né, Renato? Taxa e tempo devem estar na mesma unidade. Princípio básico. Não dá pra fazer nada sem isso. Exatamente. Se você colocar, né, for aquele aluno, né, desesperado e que só decorou a fórmula, né, Renato? Exatamente. É o cara que só decora as fórmulas. Tem que pensar. Tem que pensar. Ele vai usar o 8 e com certeza o tempo que ele achar vai ter na resposta. É, eu acho que dá 25. Vai ter esse tempo na resposta. É o inimigo agindo. É o inimigo agindo. Então, qual é a dica, pessoal? Converte antes. Antes. Não é isso? Sempre. Deixa tudo redondinho. Porque aí no final é só marcar o V da vitória, tá? Vamos lá. Oito por cento ao bimestre. O bimestre tem o quê, Renato? Dois meses. Então, oito dividido por dois vai dar quanto? Dá quatro por cento ao mês. Essa é a taxa que a gente vai trabalhar. Aí agora o Renatão vai colocar a fórmula ali e vai meter bronca. Como é que é a fórmulazinha? J igual o quê? A já botou a C. C sobre 100. Igual a C. C sobre 100, ok? Qual o valor dos juros, galera? Só substituir, ó. 200. É só não inventar, né? Vai, faz o básico, cara. Só não inventar. Lembra sempre. Menos é mais. Exatamente. 200 igual o capital, que é 100, vezes a taxa, que é quatro, vezes o tempo que é ter. Sobre 100, né? Ó, facão no céu, ó, 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 sai. A brincadeira fica como? 200 igual a 4T. 4 tá multiplicando, vai dividindo. O tempo é 200 por 4. Quanto é 200 por 4? 50 meses. Esse é o tempo que vai demorar para triplicar. Letra C, marco o V da vitória. Show?